A graça, a paz, o amor do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida A paz que excede todo o entendimento te invada nesta noite de forma gloriosa e poderosa E o óleo que desce sobre a barba, a barba de arão, desça sobre você para que o Senhor ordene a bênção sobre a tua vida No nome santo de Jesus Cristo, amém Senhor, amém, aleluia Alegrei-me quando me disseram, vale mais um dia na casa do Senhor do que mil em outro lugar Glória a Deus, a presença do Senhor aqui está maravilhosa Aleluia, esse altar é um altar aonde o poder de Deus está permanente E você vai sair daqui tocado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus Oh, aleluia Glória ao nome do Senhor Porque quando Davi, ele se sentiu separado da presença do Senhor Ele disse, eu posso perder todas as coisas Senhor Eu posso ter tudo retirado Mas não retires de mim o teu Espírito Santo Nem me lance fora da tua presença Porque não há lugar mais poderoso e maravilhoso do que estarmos na presença do nosso Deus Amém? Eu estou muito feliz, queridos Eu estou assim que nem um adolescente Que recebeu um presente Eu estou verdadeiramente emocionado Porque Faz mais de 40 anos que eu prego esse Evangelho Já preguei o Evangelho Na maioria dos países do mundo inteiro E Deus tem nos dado graça de chegar até aqui Mas eu não sabia que Deus tinha me preparado Um presente tão maravilhoso como esse Que era de estar aqui com vocês Aleluia Eu quero louvar a Deus Pela vida do nosso querido pastor Marcos A sua esposa Lidiane Seus filhos Nossos amados pastores, servos de Deus Meu querido filho bispo Filipe que está aqui O Renan Serpreise Mas quero dizer que Sem dúvida nenhuma É uma alegria nós podermos estar juntos aqui Nós sermos o corpo de Cristo A igreja verdadeira do Senhor Contra a qual as portas do inferno não prevalecem Tudo aquilo que o diabo tenta Às vezes colocar barreiras A unção do Espírito Santo nos une Porque o Senhor Jesus disse em João 7 Pai que eles sejam um Como eu e tu somos um E quando eles forem um Sobre eles nós derramaremos a nossa glória Então a glória do Senhor está aqui Amém? Aleluia Eu queria aproveitar que vocês estão em pé por um instante E pedir que você abra sua Bíblia comigo em 1º Reis Capítulo 19 Mas eu tenho tantas coisas maravilhosas para contar para vocês hoje Que eu creio que nós vamos sair daqui Edificados e abençoados pelo poder de Deus Aleluia 1º Reis Capítulo 19 Versículos 8 e diante Diz assim Levantou-se Levantou-se pois Comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou 40 dias e 40 noites Até Oreb O monte de Deus Ali Entrou numa caverna onde passou a noite E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse Que fazes aqui Elias? Ele respondeu Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só e procuram tirar minha vida Disse-lhe Deus Sai Sai E ponte neste monte perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento fendia os montes E despedaçava as penhas diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo Um cicio tranquilo e suave Ouvindo Elias envolveu-se O rosto no seu manto E saindo Pôs-se à entrada da caverna E eis que lhe veio uma voz e lhe disse Que fazes aqui Elias Ele respondeu Tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E procuram tirar minha vida Disse-lhe o Senhor Vai Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco E em chegando lá Unge Azael rei sobre a Síria Ageu Filho de Ninsi Ungirás rei sobre Israel E também Eliseu Filho de Safate de Abel Meloá Ungirás Profeta Em teu lugar Amém Aleluia Curve a tua cabeça por um instante Senhor Deus Pai de poder Nós estamos na tua casa de oração A tua palavra é viva É espada penetrante Pai E eu estou aqui nas tuas mãos Senhor Repreenda qualquer incredulidade do nosso coração E nós nos apresentamos a ti em santidade Pai Usa-me segundo a tua vontade Que a minha carne caia por terra E que o teu Espírito Santo em liberdade Ministre o teu povo E a obra que tu fizeres aqui Nós entregamos a ti a honra e a glória Só tu és digno No nome santo de Jesus Cristo Amém Amém E amém Amém Glória a Deus Amém amados Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Pode se assentar por favor Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Queridos Queridos Eu quero compartilhar com vocês A emoção do meu coração Eu nasci Aqui em São Paulo No bairro da Climação E O meu destino Traçado pela minha família É que eu Seria padre Sabia não? Não? Porque havia uma tradição Vindo da Espanha Eu era O neto mais novo E carregava o nome Do meu bisavô Então Eles prepararam tudo Para que isso acontecesse E durante muito tempo Eu fui coroinha E todas essas coisas E no meu coração Tinha uma busca Pelo Senhor No meio dessa caminhada Eu tinha Uma avó Materna Mãe da minha mãe Que se chamava Benedita Eu não tinha muita relação Com ela Porque A minha relação Era com a minha avó paterna Que era Uma senhora espanhola Que morava na minha casa Mas Essa minha avó Dona Benedita Ela agora Está na eternidade E hoje Ela deve estar Numa alegria Tão grande Hoje Deve estar acontecendo Uma festa nos céus Que vocês não imaginam A dona Benedita Ela se converteu E foi uma loucura Vocês imaginam 45 anos atrás Alguém se converter Nesse país A população evangélica Era aproximadamente Um ou dois por cento Da população brasileira E nós Quando alguém falava Crente Era a coisa mais Pejorativa Que existia Na face da terra Eu estava falando Para o pastor Marcos Que Crente na escola A gente Mandava tirar o sapato Para ver se não tinha A unha fendida Porque eles falavam Para a gente Que era do diabo Que o cara era o diabo E a minha avó Se converteu E eu fui Passar um final de semana Na casa dela Aqui na zona sul De São Paulo Num bairro Que nem era bairro Que era uma periferia Que era a coisa Mais louca Que eu já vi Na minha vida Era só barro Se chamava Grajaú Alguém aqui Mora no Grajaú? O Senhor tem a misericórdia De você Hoje está bonito O Grajaú Não é? Eu não sei Faz tempo que eu não vou lá Mas Era feio Mais para frente Tinha o Bororé Que era depois Da represa Não é? Então A coisa era feia E eu fui Para aquele fim de mundo Tinha uma linha De ônibus Que o ônibus Passava De vez em quando E Cheguei na casa Da minha avó Algo começou A me deixar Meio maluco Porque a minha avó Era uma mulher Analfabeta E ela Pegava a Bíblia Dela E começava A ler E eu falei Não Isso é armação Esse pessoal Dessa igreja Aí Fez essa Veia decorar A Bíblia inteira E ela Ela está fingindo Que está lendo Aí eu pegava E falava Mas abre aqui Ela pegava E lia E eu falei O que é isso Aí pegava Qualquer outra coisa Põe na frente dela Ela não sabia O que era A Nem B Nem C Mas a Bíblia Ela lia Coisas Profundas Dos mistérios De um Deus Poderoso Aquela época Tinha a jovem guarda E eu sempre tive Meu cabelo muito liso E eu tinha o cabelo Mais ou menos aqui Bem comprido mesmo Era a época do Ronifon Essas coisas assim E Ela falou pra mim Hoje eu vou na igreja Eu falei A senhora vai à igreja? Vou E você vai comigo Eu falei A senhora está maluca Eu não ponho meu pé Numa igreja de crente Nem amarrado Ela falou Não Você vai Você vai Nós vamos fazer um trato Se você for E não gostar Você levanta e vai embora E ela me encheu tanto E eu não queria desapontá-la E eu fui com ela à igreja Quando eu cheguei à igreja Era assim num buraco Não tinha quase ninguém E nós entramos A igreja Era a igreja Assembleia De Deus Eu nunca tinha colocado Meu pé Numa igreja evangélica Até então na minha vida A primeira igreja evangélica Que eu pus O meu pé Os meus pés Foi nessa igreja aqui A igreja Assembleia De Deus De Santo Amaro E naquele dia O Senhor Plantou uma semente No meu coração Que mudou a história Da minha vida Eu não entendi O que Deus fez O que Deus vai fazer Na tua vida Você não vai entender Mas é coisa tremenda E maravilhosa Porque Ele é Deus De propósitos maiores De propósitos superiores Ele é o Deus Que age segundo As suas vontades Seus designos eternos Naquele dia Aconteceu uma coisa Engraçada O pastor Que estava lá Ele Pregou Uma mensagem Que Deus Não gostava De cabeludo E o único cabeludo Que estava lá Era eu E as irmãs Da igreja Então eu deduzi Que a mensagem Era para mim E no final Ele ficou fazendo Um apelo Você não quer Jesus Você não quer Jesus E eu na minha Aí ele pegou Virou lá do Do púlpito E disse assim E você cabeludo Você rejeita Jesus E eu olhei assustado Para ele E falei não A hora que eu falei não Ele saiu correndo Junto com a minha avó Puseram a mão Na minha cabeça Começaram a orar Muito alto Gritando E falando em línguas Aí A minha avó falou Agora Você é crente Os métodos de Deus Não se discute Eu não sabia Mas aquela senhora Dona Benedita Quando nós voltamos Para casa Ela usava Na época Uma saia Compridona Assim E ela tinha Um coque enorme Quando ela soltava Vinha lá no pé Assim Nós chegamos em casa Ela Soltou o coque E pegou Levantou a saia E me mostrou Os joelhos dela E tinham Dois calos Enormes E nunca mais Eu esqueço Aquela cena E aquele momento Ela me disse A tua vida Estão nesses calos Aqui Você vai ser um pregador Da palavra de Deus Deus vai te levantar Para esse Brasil O Senhor vai fazer Uma grande obra Na tua vida Vai te levar Para as nações Porque Deus te escolheu E eu oro Dia e noite Pela tua vida Aleluia Eu não sabia Deus sabia Deus tem caminhos Eternos Em Jeremias Em Jeremias 29 11 O Senhor fala Os teus pensamentos Não são os meus pensamentos Os teus caminhos Não são os meus caminhos Porque os meus pensamentos São mais altos Para te dar O que você nunca pensou E aleluia Hoje Eu estou aqui Imagina Como é que ela está Lá no céu Então Eu quero dizer Para você Vale a pena Vale a pena Você orar Pelos teus filhos Vale a pena Você não desistir Vale a pena Você ser um homem Uma mulher De oração Vale a pena Você pagar um preço Para não andar Macumunado Com o mundo E andar íntegro Diante do Senhor Porque Aquilo que você Nem pensa Nem imagina Você vai viver Segundo Coríntios 2,9 O que os olhos Não viram Os ouvidos Não ouviram Nem subiu Ao coração do homem Deus tem reservado Para tua vida Porque ele é Deus de propósitos Maiores Ele é Deus De propósitos Superiores Aleluia E queridos É claro É claro Que a vontade De Deus Ela é boa Perfeita E agradável Então nesta noite Nós estamos diante De um fato Que se nós Tivéssemos Planejado E combinado Ele não aconteceria Pastor Ele só está acontecendo Porque o Senhor Determinou Essa agenda Aqui hoje Por motivo Nenhum Humanamente Nós precisávamos Estar aqui Mas pela vontade Do Senhor Porque aqueles Que são guiados Pelo Espírito Santo De Deus Esses verdadeiramente São filhos De Deus Aleluia E que o Senhor Toque o teu coração Nesta noite Profundamente Toque o teu coração De maneira tal Que você possa Abandonar Todas as tuas Ansiedades Humanas E ouvir a voz Do Espírito Santo Dizendo para você Eu estou no controle Da tua vida Eu tenho para você Um caminho E se não existir Caminho Eu abro o caminho Mas a minha vontade Vai se manifestar Na tua vida Aleluia Porque Ele é o Senhor Absoluto E nós Acabamos de ler Essa história de Elias Queridos Elias era ungido Elias andava com Deus Elias servia a Deus Todos os dias Da sua vida E ele era profeta Elias Havia sido alimentado Pelos corvos Elias havia orado Os céus tinham se aberto Elias havia orado Os céus tinham se fechado Elias havia orado Tinha caído o fogo Dos céus Mas um dia Inexplicavelmente Elias Desabou Elias Recebe uma palavra Daquela mulher Que servia Ao ídolo Baal Que era Jezabel E diz para ele Amanhã Eu vou Acabar Com a tua vida Elias Enfrentou Aquele problema Como nós Muitas vezes Enfrentamos Nós desprezamos O que Deus já fez Nós nos esquecemos Quem é o Deus A quem nós servimos E nós nos igualamos Ao ímpio Aquele que serve Um ídolo morto Que tem boca Mas não fala Que tem ouvidos Mas não ouve E nós desprezamos O que o Senhor Já fez Já fez Já fez Nas nossas vidas Paulo fala Os filipenses No capítulo 3 Versículo 15 Anda De acordo Com aquilo Que você Alcançou Senhor A minha vida É tua Hebreus 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 13 8 Jesus Cristo É o mesmo Ontem Hoje E eternamente Aleluia Será que o Deus Que te abençoou Será que o Deus Que te trouxe Até aqui Ele vai te entregar Nas mãos do inimigo Mas muitas vezes A tua carne Fraqueja E muitas vezes Você é tomado Por um sentimento Que você não conhece E esse sentimento Começa a invadir Negativamente A tua vida E você não começa Mais a enxergar Em Deus A tua saída E você começa A olhar As alternativas Ao teu redor E qual era A alternativa De Elias Era Fugir Nós Muitas vezes Queremos fugir Fugir das minhas lutas Fugir dos meus desafios Fugir Daquilo que está Diante de mim E muitas vezes Eu nem sei O que seria O resultado Daquela situação Mas a minha carne Me faz fugir E Elias então Ele vai E foge E dá uma brecha A Satanás Em primeiro Pedro No capítulo 5 Versículo 7 Pedro fala Sede Vigilantes E sóbrios Porque o diabo Vosso adversário Anda ao vosso Derredor Vinte e quatro Horas por dia Buscando a quem Possa Tragar Então Não existe Diploma De crente Não existe Ah eu ando a Deus Eu ando com Deus Não existe currículo Existe A cada dia Eu tenho que me renovar No Senhor A cada manhã Eu tenho que resistir Ao diabo E a cada manhã Eu tenho que me colocar Nas mãos do Senhor E falar Senhor Eu dependo de Ti A minha vida Está nas Tuas mãos Porque A cada dia O Senhor Tem uma experiência nova Lamentações 3.24 Jeremias diz Eu vou trazer A memória Aquilo que me dá Esperança Elias Lembre-se Do que Deus Já fez na tua vida Eu vim aqui dizer Para você meu querido Lembre-se Do que Deus Já fez na tua vida Lembre-se De que Deus É Deus Na tua vida Amém Lembre-se Que o Senhor Que mandou fogo dos céus Não mudou Lembre-se Que o Deus Que te resgatou Não mudou Lembre-se Que Ele Não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Ele é Deus Eu continuo Sendo um homem E na minha fraqueza Eu não posso desprezar E não posso dar lugar Ao diabo E por causa disso Elias Desesperadamente Ele vai Para onde nós Muitas vezes vamos Para o deserto Há pessoas Que não querem Crescer em Deus E querem Fugir Elias Foge para o deserto Lá no deserto Deus manifesta Sua misericórdia E Manda um anjo Quando ele já estava Em depressão Querendo até morrer Vocês já pensaram? Um profeta Querendo morrer? Mas era exatamente O laço do passarinheiro E o Senhor então Manda um anjo E o anjo Lhe dá uma comida Poderosa Esta noite Você vai comer Essa comida espiritual Essa comida Que é reservada Para os santos Essa comida Que o Senhor Jesus Disse em João 6 Eu sou o pão vivo Que desceu dos céus Quem comer este pão Não morrerá Mas viverá Para sempre Aleluia Elias Come aquela comida E ele se revigora E ele então Profeticamente Ele corre Quarenta dias E quarenta noites E vai Para onde? Para o monte Do Senhor O monte Oreb Mas olha A sutileza Demoníaca Se Deus havia Dado a direção Para ele ir Para o monte Perto do monte Tinha Uma caverna E ao invés De ir no monte Onde Deus havia Falado com Moisés Onde a sarça Tardia Onde a glória Do Senhor Era permanente Ele se enfiou Numa caverna O Senhor Está te mandando Vá para o monte Vá para o monte E não entre Na caverna Não entre Na caverna Porque caverna É lugar de Escuridão Caverna É lugar de Ausência Da presença De Deus Caverna É o lugar Do roubo Dos teus dias Do teu ministério E do teu chamado E Satanás Ele quer nos Colocar na caverna E Elias Entra ali E aquela caverna Para ele Começa a ser Um desespero Porque vocês Já viram Aonde que Os morcegos Se abrigam Nas cavernas Naquela caverna Elias Voltou A remontar Todas as suas Deformações Mas era necessário Que ele Aprendesse A vencer Aquela caverna E eu quero Nesta noite Trazer uma palavra De Deus Ao teu coração O Senhor Vai te dar Vitórias Para que você Não fique Preso a nenhuma Caverna Que o inimigo Queira te colocar Em nome Do Senhor Jesus E essas cavernas Que Elias Venceu Foi em primeiro Lugar A caverna Das dores Dores Isaías No capítulo 53 O Senhor Fala assim Versículo 8 Ele carregou Sobre si As nossas Dores Quando Nós temos Dores Nós não conseguimos Ser uma pessoa Normal Quando eu tenho Uma dor física Algum tempo Um mês E pouco atrás Eu fui brincar Com meu cachorrinho Um pitbull E ele entendeu A minha brincadeira Errado E ele mordeu Meu pé E entrou Uma bactéria Séria No meu pé E eu tive Muitas dores Meu Deus Que dor Eu queria andar Eu não podia Eu queria fazer Porque aquela dor Era uma dor física Mas muitas vezes Nós estamos Na caverna Das dores Emocionais Dores Dores Interiores A dor Que nós Não temos Às vezes Nem coragem De chorar Dores Pela perda De uma pessoa Querida Dores Por uma situação De frustração Dores Porque o nosso Filho está Nas drogas Dores Daquilo que nós Muitas vezes Não temos Nem coragem De falar Querido Quando Davi Pecou Ele tinha Tantas dores Dentro de si E quando ele Carregou O seu filho Morto Ele foi Diante do Senhor E disse Senhor a minha vida É tu Meu coração É teu Lava-me Perdoa-me Torna A alegria Da salvação Porque O Senhor Jesus Carregou Sobre si As nossas Dores Em nome De Jesus O Senhor Vai te tirar Desta caverna Querido Da caverna Daquilo que você Tem chorado Porque ele vai Limpar dos teus olhos Todas as lágrimas Da caverna Da dor Da tua humilhação A caverna Da dor Da tua separação As dores que você Tem carregado Anos no teu interior E que tem te impedido De subir no monte Aleluia Lança sobre ele Agora as tuas dores Porque ele Carregou A cruz do calvário Aleluia Ele vai te curar Elias Você está sofrendo dores Porque você foi humilhado Elias Você está sofrendo dores Porque você Sinta-se separado Dos teus pais Mas o Senhor Não deixaria A igreja enferma E Isaías disse Ele Enfermou-se Para que nós Pudéssemos Ser sarados Eu profetizo Sobre a tua vida Nesta noite A palavra do Salmo 107 e 20 Ele enviou A sua palavra E nos livrou E nos curou Daquilo que nos era mortal E o Espírito Santo Falou ao meu coração Nesta noite Ele vai arrancar Feridas Profundas Que te amarravam Há muitos anos E você vai ser liberto E vai sair desta caverna Porque o Senhor Está te chamando Para um novo tempo Aleluia Ser sarado Ser curado Porque o Senhor Quer ver a tua vida Em pé E a despeito Do que você esteja vivendo A alegria do Senhor É a tua força Aleluia E a unção Vai quebrar todo o jugo Em nome do Senhor Jesus Aleluia Não tenha medo Diga para quem está do teu lado O Senhor está te dizendo Ser forte Ser corajoso Não tenha medo O Senhor É contigo Amém? Não tenha medo De ser feliz Deus vai te dar Dias maravilhosos Queridos As nossas sementes As nossas sementes Vão produzir O Senhor Vai fazer maravilhas E hoje Você vai se levantar E vai pisar Na cabeça de Satanás E vai declarar Eu não vou ficar Nesta caverna Mas eu vou viver Um novo tempo Em nome de Jesus Aleluia Em nome do Senhor O Senhor Quero te tirar Da caverna Da razão Humana Queridos Primeiro João O Senhor Fala que A sutileza Do diabo É trazer A destruição E Em Romanos 12 Versículos 1 e 2 O Senhor fala Não se conforme Com esse século presente Mas transforme-se Pela renovação Do vosso Entendimento Sabe qual é a caverna Mais terrível? É quando Eu não me quebranto É quando eu tenho Razão própria Às vezes Todo mundo está errado Vocês se lembram de Eva? Senhor Não fui eu E Adão então Chega para Deus E fala Foi a mulher que o Senhor me deu Por quê? Eu estou sempre certo Eu tenho razão Eu sou arrogante Eu sou prepotente Casamento se destrói Por quê? A esposa é cheia de razão O marido Ninguém pode nem argumentar Porque ele tem razão E aí Eu vou orar Eu vou orar cheio de razão Deus Se o Senhor não fizer Ora Quebranta-se diante do Senhor Humilhai-vos Embaixo das Onipotentes Mãos do Senhor E no tempo oportuno Ele vos exaltará Aleluia Deus quebrantou a Jó As vezes Nós pregadores Nós queremos que Deus Faça as coisas Da nossa maneira Só que Deus Não está sujeito A nós Não Deus é soberano Enquanto eu não Me humilhar Eu não vou sair Desta caverna E Jó disse Senhor Eu recebi de ti o bem Será que eu não posso Receber o mal? Ora Se alguma coisa Não está indo bem Na tua vida Querido Não se revolte Não se encha De razão humana Mas Entrega O teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais Ele fará Aleluia Transforme a tua mente Comece a encher-se Do Espírito Santo De Deus Comece a profetizar Comece a orar Comece a glorificar O nome do Senhor Se está ruim Aleluia Senhor Tu sabes Acabou o dinheiro Deus é poderoso Para me dar Além daquilo Que eu possa pedir Ou pensar Aleluia Eu estava Eu posso pregar Até que horas? Então amém Eu já vou terminar Porque senão Eu sou obediente Amém Eu estava um dia Acabei de pregar E veio um irmão Muito nervoso Ele falou para mim Eu quero que o Senhor Me explique Como é que eu estava Na igreja orando E o meu carro Foi roubado Na porta da igreja Eu falei Você quer uma explicação? Um ladrão Abriu teu carro Ele vai embora Eu quero saber Eu falei Querido O que você quer? Por que Deus permitiu? Eu falei Eu não pergunto isso Para Deus Se você quiser perguntar Você pergunta Eu nunca na minha vida Perguntei para Deus Por que Senhor? Eu só quero viver A minha vida Dizendo isso Seja feita A tua vontade Aleluia Quem sou eu Para perguntar Para o Senhor Por que? Eu não estou Nessa caverna Eu disse para ele Meu irmão Eu sinceramente Eu não sei Porque Deus permitiu Mas Deus vai te abençoar E você vai ter vergonha Do que você está fazendo Aqui hoje Ele saiu Meio assim Aí passaram-se dois domingos Aí ele veio com aquela cara Lavada Ele falou Eu quero glorificar A Deus Eu falei Quer glorificar a Deus Por que? Eu estou trazendo a chave Do meu carro zero Ah é? É que o seguro pagou E que não sei o que E que deu para comprar Um carro zero Eu falei Então querido Você dobra os teus joelhos E peça perdão ao Senhor Porque você pensou Que Deus estava brincando com você Tudo que acontece Na vida de um servo de Deus É a vontade dele E a vontade dele É boa Perfeita É agradável Se Deus quiser tirar o carro Tira Se Deus quiser tirar a casa Tira O que Ele quer fazer Ele é Deus Todo-Poderoso Na verdade Eu sei em quem tenho crido E estou bem certo Que é poderoso E eu vou ver a glória de Deus Na minha vida Aleluia Em nome de Jesus Saia desta caverna hoje Porque o Senhor tem coisas grandes Para você Ele tem ainda uma caminhada Na tua vida Amém? Em nome de Jesus Saia destas cavernas Por que? Elias Ouviu a voz do Senhor E o Senhor disse para ele Elias Sai E hoje O Senhor está te dizendo Sai Desta paralisação Da tua vida Sabe por que? Porque Deus tem Muitas coisas Para fazer ainda Há uma grande obra A ser realizada Preste atenção nisso Enquanto você estiver Na caverna Deus não vai fazer nada Mas a hora Mas a hora que você sair Da caverna Deus vai começar Uma revolução Poderosa Na tua vida Amém? A ordem do Senhor é Sai E Deus disse para ele Sai 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 E vai para o monte E hoje E hoje o Senhor O Senhor está te dizendo Sai E vai para o monte Sabe por que? Porque você está sentado Com Jesus Cristo Acima de principados Potestades E dominadores Amém? Eu declaro e profetizo Na tua vida Que o Senhor Que o Senhor vai realizar A benção gloriosa Do futuro Que Deus tem Para a tua vida Daquilo que ele fez Com Elias E vai fazer Na tua vida Preste atenção Primeiro Você vai ungir A Nisi Rei da Síria O rei mais poderoso Vai receber a unção Do profeta Porque significa Lá no mundo Deus vai te usar Como um ungido Entendeu? Entendeu? Deus vai te usar No teu trabalho Querido Deus vai te usar Na condução Deus vai te usar Em todos os lugares Deus vai levantar A tua vida Para que o mundo Saiba que há Deus Em Israel Aleluia Você vai ungir A AGU Neto de Nisi Em Israel Deus vai te usar Poderosamente Dentro da igreja O Senhor O Senhor vai derramar Uma unção Sobre a tua cabeça Ao invés de ficar Só sentado aí Deus vai te usar Aqui no louvor Deus vai te usar Para evangelizar Deus vai te usar Para fazer tantas coisas Que você não sabe O Senhor vai virar A tua vida De cabeça para baixo E vai te levantar Para um novo tempo Porque Deus Está precisando Da tua vida E você vai ser usado Poderosamente Na casa do Senhor Amém E terceiro Você vai ungir O meu profeta Você vai ungir A eles eu Sabe o que é? Diga assim comigo Quando eu saio Da caverna A porção dobrada Cai sobre a minha vida Amém 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 Sabe o que vai acontecer Aqui nesta noite O Senhor vai derramar A porção dobrada Do seu espírito Porque Ele está nos tirando Da caverna Para um novo tempo Receba no teu espírito É novo tempo Do Senhor A unção dobrada Vai ser derramada Sobre a tua vida Porque o Senhor Te arranca Da caverna E anuncia Para você É tempo novo Volta Do caminho Que você se perdeu Volta Para o teu chamado Volta Para a tua busca Do Senhor Porque ainda Você vai viver A glória Da segunda casa E ela será maior Do que a primeira Em nome do Senhor Jesus Receba sobre ti Esta unção E o Senhor Te toque Te restaure E te abençoe Com poder e grande glória Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Aleluia Oh cantarás Oh cantarás Chorá Bahá E andarás Oh aleluia O Espírito do Senhor Está sobre mim O Espírito do Senhor Está sobre você A glória do Senhor Está nesta casa E a unção Quebra todo o jugo Receba no teu Espírito Em nome do Senhor Aleluia Vamos nos colocar Em pé Por favor Queridos Aleluia 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 No monte A poder No monte A presença Do Espírito Santo No monte A renovação No monte A cura E a igreja Do Senhor Não vai ficar Na caverna Não vai ficar Na caverna Porque o Senhor Vai nos levar Para os lugares Para os lugares Altos Eu quero orar Por você Esse inimigo Tem te colocado Em cavernas Tirado a tua alegria Em qualquer área Da tua vida Você vai levantar A tua mão E vai Dizer Eu quero sair Deste lugar Eu quero ir No caminho Que o Senhor Mandou Levante a tua mão Comigo Oh querido Há uma presença Gloriosa Do Senhor Aqui nesta noite Há uma unção Caindo Sob a tua vida Que vai tirar As mentiras As enfermidades As deformações E Deus vai te levantar Para o teu ministério Deus vai te levantar Profeticamente A alegria E o gozo Que você teve Que um dia você perdeu O Senhor está te dizendo Eu estou te restituindo Aleluia Eu estou colocando Paz no teu coração Eu estou colocando Paz no teu coração Porque Deus Apareceu no sissio No vento tranquilo E eu estou sentindo aqui Que esse vento Já está começando A se mover No meio de nós Aleluia E Deus está aqui E Elias disse O Senhor está aqui E eu digo O Senhor está aqui O Rabachan A Rabacaia Ser liberto Ser curado Ser sarado Senhor eu chamo A tua presença gloriosa Na vida dos teus servos Em todos os cantos Desta casa Pai Arranca agora Com mãos fortes Senhor Não permitas Que o inimigo Paralise Tire os casamentos Das cavernas Tire os ministérios Das cavernas Tire o Senhor A Deus Aquele que estava Sofrendo dores Ser sarado Ser liberto Ser restaurado E ser renovado Eu te abençoo E coloco Sobre ti A porção dobrada Do Espírito Santo Receba Receba Para viver A glória Da segunda casa Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Levante as tuas mãos E glorifique ao Senhor Levante as tuas mãos E fale em novas línguas E chame o Espírito Santo E diga Vem Espírito Santo Sobre a minha vida Me cura Senhor Me renova Me restaura Faz-me ser Cheio da tua glória Porque esta é a noite Que eu vou me levantar Aleluia E Deus vai fazer Coisas grandes Deus vai estar fazendo Coisas grandes E esta noite Vai marcar a história Da tua vida Receba Chorraba Cantarás Eu coloco Sobre ti Esta unção Que o Senhor Te abençoe Oh Aleluia Querido O Senhor Está te dizendo Pode Abrir Na tua boca Pode Celebrar Porque os dias De fuga Acabaram Na tua vida Pode Celebrar Porque os dias De solidão E de escuridão Pode Celebrar Porque os dias De medo E porque os dias De você estar Lá no profundo No fundo do poço Estão Acabados Estamos aqui Agora Estamos aqui agora Aparecer Aparecer O que Ele Já mostrou Receba A cura Do seu corpo Receba a libertação E esta unção Aleluia 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 O que acontece Dá pra entender Quando pela fé A gente vai Vencer O que quero mais É mexer O Teu poder Jesus Estás comigo A quem eu temerei Todo dia Todo tempo A fé A fé Vais aparecer O impossível Vem atingir Vem atingir Vem atingir Vem atingir Vem atingir Vai acontecer Aleluia O Senhor te abençoe A paz gloriosa Do Senhor Jesus Seja sobre a tua vida Deus abençoe Queridos Muito obrigado Em nome de Jesus Aleluia Vem atingir Vem atingir Vem atingir Vem atingir Vem atingir Obrigado.